Meu nome é Fernanda, eu tenho 12 anos, eu toco violino e eu faço origami. Sorria. Eu comecei a tocar violino por conta do Sherlock Holmes, que ele tocava violino. Eu gosto muito das histórias dele, são os meus livros favoritos. Eu gosto das músicas de hoje em dia, rock, pop, mas eu também gosto muito de ouvir música clássica. Eu gosto da Selena Gomez. Eu gosto do Black Eyed Peas. Da Katy Perry. No violino eu toco mais música clássica mesmo. Eu toco a Blié Bliestrelinha, que é bem... É uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar. Eu toco uma música do Fantasma da Ópera, eu toco a nona sinfonia de Beethoven. Eu comecei a fazer origami porque eu tenho uma amiga que ela é japonesa e ela fazia. Ela fazia, ela fazia origami de vez em quando pra gente. Pra fazer origami, você só precisa do papel, né, papel quadrado. E alguns origamis precisam de tesoura. Quem diz que fazer origami é muito difícil, você tá enganado. Eu vou fazer agora aqui o cachorrinho. Ele é bem fácil de fazer. Você faz uma vez ao meio, daí você abre. Você faz de novo aqui. Você abre até aqui os quatro quadrados. Aí você pega uma tesoura e recorta. Você corta sempre nas linhas que formou as dobras. Pronto. Aí desses quatro, você pega dois pra fazer o cachorrinho. Daí o primeiro, você pega, você dobra ao meio. Dele ficar assim, um triângulo. Você pega, faz uma das orelhinhas. A outra. Aí você pega uma dessas partes soltinhas aqui e vai um pouquinho pra cima. Aí você vira ali atrás. E essa outra ponta que ficou aqui, você põe pra trás também. E a cabecinha do cachorro tá pronta. Pra fazer o corpo. Você pega o outro quadrado e também dobra ao meio. Só que ao invés de você fazer as orelhinhas, você vai abrir ao meio. Você pega uma das pontas e coloca pra fora, assim. Aí você dobra ao meio. Pra separar o rabinho do corpo, você puxa pra cá. E tá feito aqui. Então, tá pronto o cachorrinho. Quando você já tiver feito muitos origamis e precisar de algum lugar pra guardá-los, eu vou te ensinar a fazer uma caixinha que é bem fácil e rápido de fazer. Você pega aqui, você dobra ele ao meio. Você faz uma abinha. Do outro lado, você faz a abinha do mesmo tamanho. E aí você abre. Aqui você dobra esse pra dentro. Aqui também. Daí você solta um pouco a abinha e dobra dois triângulos. Um aqui e um aqui. E fecha a abinha por cima dos triângulos. Aí do outro lado, você também faz dois triângulos. Daí você pega essa parte aqui e dobra pro meio. Você dobra até onde o triângulo acaba. Você dobra. Aqui a mesma coisa. Daí você simplesmente abre. E dobra um pouquinho nessas pontas. Pronto. No cachinho. Pra fazer origami, você tem que ter bastante paciência. Se dá errado, não pode amassar papel e jogar fora. Você desdobra, se refaz até você conseguir. Também tem que ter muita habilidade com os dedos pra ir dobrando tudo certinho. Espero que vocês tenham gostado dos origamis. Tchau. 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 Tchau.